As mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço no mercado financeiro. Segundo dados da B3, o número de CPFs do sexo feminino saltou nos últimos cinco anos e hoje já ultrapassa os 600 mil cadastros. Mesmo assim, isso representa apenas 24% do total de investidores. Eu converso agora com Marta Pinheiro, que é especialista no assunto diversidade. Marta, seja muito bem-vinda. Por que ainda é pequena a participação das mulheres no mercado financeiro? Primeiramente, obrigada pelo espaço, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que ainda é um reflexo da nossa sociedade, um reflexo histórico. Então, a participação da mulher no mercado de trabalho, na sociedade como um todo, ela é mais tardia e aí acho que isso é um reflexo ainda no mercado financeiro. Então, a gente vem comemorando esse aumento em relação ao número de mulheres presentes na Bolsa e no mercado financeiro, mas ainda é um desafio. De fato, a gente conseguir passar desses 24% aí que já está há algum tempo estacionado aí nesse número. E é para isso que eu acho que a gente tem que cada vez mais incentivar a participação da mulher no mercado, com educação financeira e nessa linha. Com certeza. Agora, a gente tem informação de que houve um aumento no número de mulheres investidores durante esse período que estamos vivendo da pandemia. O que é que explica essa ascensão? Eu acredito que, assim como no mercado em geral, devido à redução das taxas, os investidores enxergaram o momento da pandemia como uma oportunidade para entrar no mercado de ações. E as mulheres, que têm como característica talvez um perfil um pouquinho mais conservador, enxergaram aí um momento de conseguir entrar nesse mercado e aproveitar um pouco mais a oportunidade de performance e um bom momento talvez para não correr tanto risco. Então, acho que é o reflexo desse momento também. Nos últimos anos, a gente tem visto aí cada vez maior a presença de mulheres influenciadoras, tanto na internet como em pontos estratégicos do mercado financeiro. Qual é a importância disso? Isso acaba levando outras mulheres a seguirem o mesmo caminho? Sem dúvida. Acho que isso é extremamente importante. Ter a referência de mulheres no mercado. Acho que a gente passou agora pela Expo. Era um momento super bacana, onde a gente pôde dar visibilidade a mulheres relevantes aí do mercado financeiro. A gente tem outras jovens também protagonizando esse espaço, como a Bettina Rocho, a Explica Ana, a Mônica também do Grana Preta. Então, eu acho que a mulher se sentir representada e se enxergar nesse mercado é bastante importante, além de também conseguir criar um canal de comunicação específico com o público feminino. Então, acho que ter mulheres falando para mulheres, espaço para mulheres discutirem no mercado financeiro, eu acho bem relevante para a gente conseguir aumentar cada vez mais a presença feminina. Que tipo de preconceito, Marta, as mulheres ainda sofrem no dia a dia do mercado financeiro? Eu acho que são inúmeros. A gente tem bastante exemplos no dia a dia do que a gente vê até um pouco na XP e até nas mídias sociais. Mas é um mercado que ele é majoritariamente masculino. Então, acho que desde a desconfiança de que se mulher entende ou não de finanças e de assuntos do mercado financeiro, financeiro, até clientes querendo ser atendidos apenas por homens. Então, eu acho que são diversas barreiras que hoje a gente ainda tem, estão muito atreladas à característica do mercado, que eu acho que estão aí para serem vencidas e para serem transpostas. Quando a gente fala em ações, a gente sabe que as empresas têm um papel bastante importante nessa inclusão das mulheres. Eu queria saber de você, como é hoje a presença de mulheres nos conselhos administrativos das empresas? Hoje no Brasil é um percentual bem pequeno, acho que tem em torno de 3%, 4% mulheres nos board. Isso acho que é uma questão, também se reflete a presença da mulher nas empresas e na liderança das empresas de maneira geral. Então, sem dúvida, ainda é uma barreira que a gente tem que lotar aí para conseguir melhorar e ter uma presença muito mais ativa das mulheres também nos cargos de liderança e também nos boards das empresas. Eu gostaria que você comentasse o exemplo da XP, o que vocês têm feito para incluir as mulheres no mercado de ações. Perfeito. Hoje na XP nós temos 22% de mulheres no nosso quadro de colaboradores em geral e a nossa preocupação é que a gente consiga eliminar as barreiras e as principais dores que a gente reconhece hoje na empresa para não conseguir atrair, reter e conseguir com que essas mulheres ascendam na carreira. Então, a gente estruturou um programa com diversas ações, desde entender os vieses inconscientes que estão nas decisões que a gente faz num ambiente, no nosso caso, predominantemente ainda masculino. Então, desde um processo seletivo feito só por homens, não conseguir ter currículos de mulheres, no processo seletivo não fazer entrevista com mulheres. Então, a gente sabe que tem uma diferença relevante quando uma mulher entrevista uma mulher, quando a gente consegue ter uma diversidade no pensamento ali e também na forma de se representar. Então, a gente tem treinamento sendo feito para todos aqueles que fazem entrevista, mentoria para mulheres e uma série de outras ações aí que a gente acredita que vão ser bastante benéficas. Além do... tem uma questão muito relevante que é o X-Penio, é o home office, que é um dos fatores que para nós ele é bem decisivo, de fato, na inclusão e na ascensão das mulheres. Dada a pesquisa interna que a gente fez, a gente vê uma alta aceitação em relação a essa política e ela vinha sendo discutida há bastante tempo. Então, acho que são ações como essas, iniciativas como essas que ajudam a eliminar as barreiras que hoje a gente tem para as mulheres no mercado de trabalho e aí falando especificamente da XP. Para a gente finalizar, qual é a mensagem que você deixa para as mulheres que estão nos assistindo agora e aí estão com interesse de entrar nesse mercado das ações, no mercado financeiro? Qual é a receita, Marta? Vão em frente, estudem, se especializem, procurem o assunto, tem muita informação disponível, muito conteúdo bacana, acreditem em vocês, não tenham medo, o mercado está aí para todos nós, então, vão em frente. Isso aí. Marta Pinheiro, muito obrigado por essa entrevista e até a próxima. Obrigada a vocês, até mais.